eu dei um banho de água fervendo com detergente ó no meu vaso olha aqui ó olha isso estourou dá para ver o ovinho nossa olha lá acho que é coxonilha de raiz que chama olha a explodiu eu dei um banho de água fervendo com detergente no vaso inteiro arranquei a flor joguei fora e agora eu vou dar esse tratamento no substrato ver se eu consigo deixar essa terra saudável e aí